Antes de mais nada, devo dizer que é para parabéns pela batalha. Dizem que na vida devemos ser ousados, mas vir enfrentar o rei, isso não é ser ousado, é ser usado. O Alan te disse que essa era a maneira mais fácil de seres notado. Deve ser por isso que aceitaste este massacre, mesmo sabendo que Naruto uma boa. É que batalhar comigo anima, mas é arriscado. Isso é tipo o Idas com Yolanda boa. Eu vim diretamente de Xeixai, e para conseguir dinheiro de transporte, os placas, fiz blocos, toda a raiva que eu carrego, hoje vou descarregar em ti. E independentemente do resultado, aqui eu só vim deixar boas lembranças nas vossas memórias, tal como Samora, Eduardo Mondilani, Joaquim Chissano, Mistapau, nós de Gaza e Maputo, só viemos fazer histórias. Eu tenho imenso respeito e gratidão por ti. Tu fazes muito por essa merda de batalha. Meus parabéns pelo início da temporada. Tu deste no duro, mesmo havendo em ventos que não conseguíamos encher a casa. Já estou a lamber as botas para ver se finalmente me leve para Angola para prender essa cena contravoada. Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh! Oh! Ei! E quem acredita no Senhor? Um dia voltará à ressurreição? Puto! Estou uma batalha mortal, não me importo com teu ser cristão. Esquece a Bíblia, porquê é sagrada mentir. Que não questiona os limites de uma oração Até o prego usado na cruz de Jesus Foi tirado do meu pão Tu é que fales, é uma punheta minha Não existe ressurreição para que more nas minhas mãos Caralho, pão Sinceramente, Alan, parece que tem um tesão Em me ver aposentar gajos da Mossbett Mas qual é a cena de E tu vieses me enfrentar Mesmo sabendo o que aconteceu com todo o ex-mospeiro Que me enfrentou Em sua, ninguém mais sabe por onde andou Sugaya, levou três anos para superar o trauma E só agora que o puto voltou Liriquei, nem sequer compareceu para a batalha O puss e peidou E Pai Tios, começou a viajar A organização de tribalismo Biforrasta e trovoada A mente do machuabo bugou Yo! Isto é uma batalha de moçambicano para moçambicano Só vivemos em províncias diferentes Somos irmãos, então não me vê como inimigo Aqui eu só vim te ajudar Porque só a semente do conhecimento Vi germinar nos teus vasos sanguíneos Em vez de estar a pedir somente dinheiro de combustível na plateia Peço também dinheiro para livros Tenha o hábito de ler Porque a tua mente é cega Por isso os teus olhos não têm nada a ver E Naruto, melhor de moço Puto, não se atrapalha Moçambique não é só boquizo Aprenda a pensar fora da caixa Caramba, meu! Chega! 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 Chega!